Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 1.956.2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de expedição gratuita no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Dependendo de pareceres das comissões de constituição de justiça, pessoa com deficiência, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de constituição de justiça, deputado Márcio Pacheco. O parágrafo primeiro cita um nome, que o deputado Márcio Gualberto sugeriu, é o nome de uma criança autista. Portanto, o deputado Valdeck, o deputado Márcio Gualberto, propõe que o nome seja, então, completo. Para não haver dúvida. Deputado Márcio Gualberto, se o senhor me permite? O nome completo da criança é Fábio de Moraes Correia da Costa. Esse é o nome. Que fique para registro. A presidência irá proceder à segunda chamada. Anderson Alexandre, Bagueira, Bebeto, Carlos Mink, Delegado Carlos Augusto, Franciane Mota, Jair Bittencourt, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Léo Vieira, Lucinha, Marcelo Cabelereiro, Marcos Milha, Marina Rocha, Rodrigo Bacelar, Sérgio Fernandes, Sérgio Lobac, Subtenente Bernardo, Valdeciaza, Valdeci da Saúde. A presidência proclama o resultado. Votaram 50 senhores parlamentares, 50 sim. O projeto foi aprovado e vai ao autônomo. Dominos D Ridgelights, 55 sim. O projeto foi aprovado e vai ao autônomo. E aí